Beleza Netinho Brita, a partir de agora vai lá do piseiro pra vocês aqui do canal, tá bom? Beleza? Seja bem-vindo a cada um de vocês Eu estou apaixonado Eu estou pensando em você O que se foi? Só deixou a saudade Daqueles bons momentos que a gente viveu Será se ela já me esqueceu? Ou será se ela sofre assim como eu? Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Será se ela já me esqueceu? Ou será se ela sofre assim como eu? Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta E traz meu amor de volta Eu quero te amar Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Eu quero te amar E me deixou sem rumo Não me liga mais E bloqueou meu número Não me deu notícia Eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E me pediu pra eu esquecer Eu fiz uma pedra E mandei um torpeto assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado E não for bem explicado Não desengana Ela foi embora E me deixou sem rumo Não me liga mais E bloqueou meu número Não me deu notícia Não me deu notícia Eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E me pediu pra eu esquecer Eu fiz uma pedra E mandei um torpeto assim Liga pra eu esquecer Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Beleza, mais uma Com todo carinho pra vocês aí Netinho Brito aqui gravando ao vivo Pra vocês aqui do canal Mais uma Eu te mando essa carta Só pra te dizer Que o amor que eu sinto por você É verdadeiro Eu não sei por que essa tua indecisão Que me deixa sozinho Sem deixar explicação Você dizia que me amava E nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho Feito um avião Conta teu segredo Para o meu coração Abra o seu jogo Será só ilusão Se eu ficar sozinho Eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo Só eu amo você Eu não sei por que essa tua indecisão De me deixar sozinho De me deixar sozinho Se eu ficar sozinho Se eu ficar sozinho Se eu ficar sozinho Eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo Vem ficar comigo Só eu amo você Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Obrigado.